Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar de Josué Bom de Faixa Ele que tá estourado aí com a música, deixa eu falar pra você Mas Josué, é uma revelação ou ainda é uma promessa? Vem entender este caso Antes de o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora em nosso humilde canal Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Gente, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos vocês Pois batemos 200 mil inscritos aqui no canal Uma marca que eu nunca esperava que alcançar Mas desde já, eu sou muito grato a todos vocês Pois sem vocês, eu não seria absolutamente nada Então, muito obrigado mesmo de coração E que Deus abençoe cada um de vocês que são inscritos aqui no canal E você que tá chegando aqui agora também Mas enfim, hoje neste vídeo nós vamos falar sobre Josué Bondi Fashion Não há dúvidas que o Piseiro nos últimos tempos aí tem revelado grandes artistas para nosso Nordeste Porém, tem alguns escritórios que são super importantes Que estão por trás desses artistas Recentemente eu falei da Top Events Que é uma empresa que gerencia a carreira de grandes nomes Como o Bill do Piseiro, o Taciso do Acordeon, o Vito Fernandes, o João Gomes Entre outros grandes artistas E agora nós vamos falar da Pax Interterimento A Pax Interterimento que tem lá na frente, Kaique Kaique, para vocês que não conhecem Ele foi um dos responsáveis por descobrir nada mais nada menos que Zé Vaqueiro Posteriormente, Zé Vaqueiro saiu de lá e foi fazer parte da produtora Vibe Onde hoje ele estourou em todo o cenário nacional Hoje a Pax Interterimento revelou nada mais nada menos que Josué Bondi Faixa Josué que é lá da cidade de Oricuri, no Pernambuco, da mesma cidade de Zé Vaqueiro Tá aí uma grande coincidência e ele foi revelado pelo mesmo escritório Josué que está estourado aí, ele apareceu no mercado com a música Deixa Eu Falar Pra Você Caso você não ouviu essa música ainda, eu vou deixar um trechinho dela aqui pra você Pois é, essa música é muito top, cara E algo que eu acho muito interessante hoje dentro do Piseiro e da música nordestina Vários artistas estão estourando e aparecendo pra mídia Mas o importante de tudo isso mesmo é que todos eles têm a sua própria identidade Ninguém copia ninguém, esse é o interessante de tudo isso Pra mim, Josué não é mais uma promessa e sim uma realidade da música nordestina do Piseiro e da Pisadinha Recentemente também, Josué Bondi Faixa lançou uma música ao lado de Luanzinho Moraes Uma música muito top também Ele está pra lançar uma música com MC Dani E ele está estourado também com outra música ao lado de Vitinho Imperador Que é a música Volta Rapariga, essa música muito top E está fazendo grande sucesso nas plataformas digitais Eu mesmo, particularmente, ouço essa música todo dia Volta Rapariga, velho, a voz de Josué é muito top A voz de Vitinho Imperador também é muito top Os caras têm suas próprias identidades Agora sim, rapaziada Outra coisa que faz a Pax Entertainment ser uma das maiores empresas do Piseiro E Josué Bondi Faixa ser uma das maiores revelações da música nordestina É que a Pax Entertainment fechou uma parceria com a empresa de Wesley Safadão Tá aí uma grande coisa que aconteceu na vida de Kaique Eu até postei isso lá no meu Instagram E agora a Pax Entertainment vai ter o seu próprio escritório lá em Fortaleza Em parceria com a Luan Promoções Cara, isso é muito top E com certeza essa união de escritórios Só vai fortalecer ainda mais a música nordestina e o Piseiro em si Mas enfim, o que é que vocês acham da carreira de Josué Bondi Faixa? Vocês já ouviram ele? Se sim, deixa aqui nos comentários E deixa aí também se vocês acham que ele é uma promessa Ou já virou uma realidade Deixa aqui, pois seu comentário é muito importante Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui E eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau 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 Tchau